Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando os dióculos porque eu tô com a minha vista mega hiper irritada não sei se vocês conseguem ver não sei o que aconteceu aliás, hoje eu tô azica, né? Esses dias um inseto me picou aqui, ó tá inflamado não sei que inseto que era eu só senti aquela picada, fiz assim aí ficou aquela bolinha e essa bolinha dói pra caramba agora tá inflamadinha, assim vou passar uma formadinha sem comentários, véi eu queria falar que eu não sei o porquê que eu não tô conseguindo comentar os comentários que estão indo pro meu canal do YouTube e eu também não sei porque algumas pessoas não conseguem comentar no meu canal, eu também não consigo comentar em alguns vídeos do do Norberto e a Zeta aí eu só vou lá e curto pra ele ver que eu assisti mas se tiver alguma coisa que eu quero comentar eu comento lá no em PVT com ele e é o que vocês estão fazendo comigo, né? deixando comentários em PVT eu mandei uma mensagem pro YouTube mas até agora eu também não não recebi nenhum nenhuma ajuda nenhuma resposta não sei se é de dispositivo pra dispositivo se quando eu gravo no celular e posto direto no celular no coisa no canal a eu a quem vê pela televisão pela televisão nunca tem que comentar também, gente ou quem vê pelo computador é não consegue comentar eu não sei esse é o Spike como eu falei no vídeo de ontem ele late muito então vocês me perdoem mas vai ter latido de cachorro sim ah, eu vim aqui hoje é aconteceu uma conversa essa semana é da minha sogra comigo uma observação que ela fez a minha pessoa e e a gente eu sou assim é a gente foi no shopping no sábado depois do carnaval a gente foi almoçar a gente queria levar ela porque ela tava muito chateadinha muito tristinha meu marido vamos levar minha mãe lá pro shopping foi eu, meu filho, meu marido meu sogro e minha sogra a gente almoçou inclusive na Lugz eu não tô com o baldinho lá mas eu recomendo quem tiver Lugz perto de casa ela vende frango com batata um frango frito maravilhoso uns molhos divinos o shopping olha, eu recomendo e assim a gente estava em 5 pessoas a gente gastou 100 reais e comeu muito muito, muito então eu recomendo é aí depois disso depois do almoço a gente foi levar o horto num parque de diversões que o pessoal é parque de diversões clandestinos eu falei clandestino não deve ser porque se está instalado no shopping ele deve ter o shopping não vai colocar qualquer parque qualquer coisa lá dentro e é um parquezinho até legal tem mini montanha russa tem com lutei ainda que eu não fui tem barco viking tem o treco chamado The King que eu não vou e não deixo meu filho de jeito nenhum porque ele fica fazendo assim e assim de ponta cabeça e é um pêndulo obrigado coisas radicais assim enquanto ele for menor de idade eu tiver controle da situação não, não vai coisas de mães super protetoras e de filho obediente não ligue então aí ela ficou com o meu sogro passeando no shopping vendo loja tudo e eu fui pro parque brincar você acha que eu ia perder de barco viking daquelas cadeiras malucas que dançam você acha que eu ia perder de brincar com isso? não vou em brinquedos muito radicais que viram de ponta cabeça porque eu acho que eu não tenho mais idade pra isso e a laberetite não permite mas os outros brinquedos eu curto adoro parque de diversões e durante a semana a gente conversando ela falando ah pai você é engraçada você é a única mulher que eu conheço que não gosta de ficar vendo vitrine eu odeio ficar vendo vitrine pra mim é a maior falta do que fazer ficar andando no shopping vendo loja assim olhando o preço de roupa coisa ah gente eu só vou em shopping pra comer pra cinema quando eu preciso comprar alguma coisa assim que eu já tô com dinheiro lá agora ficar namorando roupa só vontade de comprar ai e muitas vezes o dinheiro que eu tenho acaba indo pra livros eu não sou uma mulher assim que ah eu vou comprar mil sapos gente eu acho que se eu tenho meia dúzia de sandália aí no decorrer da minha vida se eu tenho três par de tênis uma um coturninho eu tinha uma bota linda que eu adorava mas eu raramente usava ela começou a descascar tudo coloquei pra doar porque eu não sou uma mulher eu não saio muito eu saio pouquíssimos eu não gosto de nada que me incomode ultimamente eu tô uma pessoa que eu gosto de coisas confortáveis eu tenho usado muito tênis roupas as minhas roupas são roupas que pra todas as ocasiões eu não tenho muitas peças de roupas veio uma mulher a Ana Maria hoje falar que de 36 peças pro pra usar nas estações eu falei gente se eu tiver 30 peças de roupa pra usar um ano inteiro eu tenho muito porque eu sou uma pessoa mais simples pra que eu vou ter 500 mil camisas sendo que eu não tenho 500 mil lugares pra ir eu não gosto muito de camiseta eu tenho essa camiseta que eu tô usando aqui dos Beatles que eu amo os Beatles deixa eu ver se dá pra falar tá aqui que eu amo os Beatles e tem uma da rádio Morcegão FM que eu ganhei assim que é um adoro a rádio é só ah eu tenho uma do Brasil quando tem campo é copa essas coisas eu coloco mais pra zoar e ela tem o meu nome atrás assim mas é só eu não tenho muita roupa e tem umas bozinhas que eu saio que eu vou no shopping que eu vou no barzinho eu não tenho vestido de festa meus vestidos de festa o último eu dei ano passado porque já não tava servindo mais mesmo é roupa social eu acho que eu tenho um conjuntinho de terno não é meu estilo então assim quando tem casamento eu pego aquele aquele terninho lá e eu vou graças a Deus não tá tendo muito casamento acho que todo mundo que eu conheço já casou festa de aniversário de criança calça jeans blusinha tênis que eu posso zoar ou então quando alguma coisa mais sofisticada umas sandalinhas uma blusinha mais sofisticada ou uma calça jeans que eu acho que combina com tudo mas assim eu gosto muito de vestido longo então no verão eu uso muito vestido longo mas vestidos não pra noite assim vestidos pro dia a dia eu não gosto de vestido muito curto não eu tenho um quadril muito largo eu acho que fica esquisito então eu uso longo adoro longo aí eu tenho uma sandália super confortável que eu uso com eles é isso gente eu tenho mania de bolsa eu tenho várias bolsas apesar de não sair muito eu gosto muito de bolsa então acho que eu tenho umas 10 15 bols eu amo bolsa e é engraçado que eu uso mesmo normalmente uma mochilinha se eu vou demorar muito na rua aí eu tenho uma bolsona que eu pedi pra minha prima fazer pra mim colocar o laptop na época que eu tava trabalhando enorme fofinha deliciosa eu jogo tudo lá dentro eu não trabalho mais e não tô mais com o laptop então eu jogo tudo lá dentro e outro que ela me deu de aniversário também que é amarela que tem uns prédios umas coisas assim tudo porque essas coisas pra mim é é é mais prático então quando eu tenho dinheiro sobrando pra gastar eu acabo gastando com livro eu acabo gastando com com maquiagem apesar de eu só usar maquiagem no inverno porque eu transpiro muito no verão e no verão é só uma sombrinha um lápis e um batom mas eu tenho muita maquiagem eu adoro maquiagem perfume eu também quase não gasto eu tenho acho que três perfumes dois da Boticário um é o Tati que é pro verão no verão eu só uso o Tati aí eu tenho a região que é mais pra uns dias mais ou menos como hoje que não tá tão quente mas também não tá frio e eu ganhei um da Luisa Brunet também maravilhoso poderosa amo da Avon mas eu gosto que eu uso também no dia a dia mas não quando tá muito quente é isso eu queria saber de vocês se vocês tem mania de compulsão por compras de comprar muita roupa de shopping de vitrine ficar vendo vitrine é outra coisa que eu gosto também é bibelôs enfeites essas coisas assim que tem coisas que lembra o meu dia a dia eu tenho imã de geladeira que eu trago quando eu saio pra algum lugar que eu vou viajar que nem eu fui pra socorro trouxe uma imã de socorro que é da entrada de socorro o Norberto tem azeita quando ele viaja eu sempre falo pra ele me traz um imã de geladeira daquele lugar porque são lembranças que eu gosto de guardar comigo tenho paixão por imã de geladeira de lugares assim de cidades outro coisa que eu gosto também bonequinhos de super heróis do meu filho os do meu filho eu não deixo ele dar nenhum tá tudo comigo boneca de pano eu tenho fascino mas as coisas eu prefiro ganhar eu acho que quando você ganha uma coisa nesse estilo é mais tem uma ligação maior com o objeto mas o que eu tenho gastado muito ultimamente é com livro e livro digital isso quando sobra porque quem tem filho sabe eu tudo vem meu filho em primeiro lugar tudo vem meu filho ai precisa comprar roupa deixa eu ver certo que eu tô precisando precisa comprar gastar dinheiro com alguma coisa deixa eu ver certo que eu tô precisando de alguma coisa então é assim essa sou eu ah eu também gosto de gastar dinheiro com comida porque eu gosto de comer bem bem que eu falo eu gosto de comer as coisas de determinadas marcas atum por exemplo eu só compro o gomo da costa ou o sardinha da coqueiro e o atum eu só compro o sólido aqueles picados que é mais baratos eu não gosto me lembra chicharro muita pizzaria que usa o chicharro que é um peixe parecido com atum mas não é atum o gosto é semelhante mas eu percebo gente eu tô olhando aqui eu tô toda descabelada eu pentei meu cabelo mas eles estão teimosinhos hoje preciso fazer uma hidratação ah é isso gente eu queria saber de vocês se vocês são compulsivos por compra se vocês são compulsivos por roupas se vocês gostam de passear no shopping e olhar vitrine porque eu não gosto e eu acho que as pessoas com quem eu tenho as meninas com quem eu tenho ligação a gente por incrível que pareça o Norberto é o único que fala que vai no shopping e fica andando quatro horas olhando sem comprar nada é o único minhas amigas também que eu conheço não são muitas de ficar passeando de shopping é isso gente um beijo grande vou voltar para o livrinho do Real Imaginário 3 tchau 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 tchau